Lembrando que eu estou presencialmente aqui no Facenso, estou sozinha numa sala, por isso estou sem máscara, mas todo mundo que está aqui no campus tomando todas as precauções necessárias. Bom, voltamos aqui, voltamos com os novos convidados, está muito chique essa live up, os segundos convidados dessa tarde são o José Lázaro de Ferraz, coordenador de engenharia de produção aqui da Facenso e a Letícia Monhoz, a Letícia Monhoz é aluna de engenharia de produção, está no décimo semestre, está com o pezinho ali para se formar, está quase lá, e os dois vieram então para a gente conversar um pouquinho sobre a engenharia de produção. Vou começar com o Lázaro, muito obrigada por estar aqui com a gente, diretamente de São Francisco, brincadeira, Lázaro, Brasil, mas muito obrigada por estar aqui com a gente, viu Lázaro? Eu é que agradeço, uma boa tarde, é uma satisfação poder estar aqui com vocês, nesse programa maravilhoso que você está desenvolvendo, e para poder passar para a galera um pouquinho do que é essa nossa engenharia, que é uma engenharia diferenciada, que a galera vai gostar muito de conhecer, e quem está em dúvida, com certeza vai vir conosco. Com certeza. Vamos lá, agora para a Letícia, obrigada por você também estar aqui com a gente, saiu rapidão do job, e entrou aqui, se conseguiu se conectar com a gente, obrigada, viu? Pois é, eu que agradeço o convite, espero poder ajudar o pessoal aí, explicar um pouco mais do curso, que vai ser muito legal. Vamos lá então, pessoal, para a gente não perder tempo, vamos começar o nosso papo. A gente vai falar então de engenharia de produção. Quando a gente procura um pouco sobre engenharia de produção, a gente percebe que a pessoa que entra para fazer esse curso, talvez seja uma pessoa bem analítica, muito organizada, uma pessoa que gosta de estar nos processos, né, desenvolver do começo ao fim. É isso mesmo, Lázaro? O que é a engenharia de produção? Exatamente, Liz. Um dos encantos, uma das coisas que torna a engenharia de produção mais encantadora aí, para todos que conhecem, que atuam, é essa busca realmente de ver o todo de uma organização, de uma empresa, da engenharia, e agir nas partes, né? Então, o engenheiro, a engenheira de produção, ela consegue ver a empresa, a organização como um todo, tanto a parte gerencial, como a parte técnica, a parte de engenharia, toda a estrutura que faz realmente o processo de transformação, né, de sair de algum produto que não existe para um serviço ou um produto que é um automóvel, que é um bem ou um serviço, toda essa estrutura, o engenheiro ou a engenheira de produção, ela conhece e age para melhorar e otimizar esse processo, e deixar esses processos mais competitivos, né? Então, ele trabalha com três focos, né? A engenharia de produção trabalha com o conceito de tecnologia, que hoje você sabe, tecnologia está em tudo, né? Nós vivemos praticamente uma revolução, uma quarta revolução tecnológica, então, isso é a base de tudo que o engenheiro ou a engenheira de produção pensa. Depois, a gente trabalha com a engenharia de processos, né? Então, porque tudo que acontece dentro da indústria, tudo que acontece dentro dos serviços, da administração de uma organização, são sequências de processos, né? E a gente aprende a olhar esse processo com caráter técnico, gerencial, para melhorar e otimizar esses processos. E a terceira base da engenharia de produção são as pessoas, né? Então, ela é a única engenharia aí que foca também a questão do homem, do RH, do ser humano, do gerenciamento, né? Que cuida da liderança, que cuida da motivação. Por quê? Não adianta nada você ter a melhor tecnologia do mundo se você não tiver pessoas capacitadas, preparadas e motivadas para fazer aquilo acontecer, né? Então, tudo isso faz com que, dentro do conceito da engenharia de produção, a empresa vai se tornar mais competitiva, mais otimizada, né? E faz com que isso atraia muito a empregabilidade de quem faz engenharia de produção. Nós temos visto os estudos, né? Uma das maiores empregabilidades de opção de empregos para as áreas de engenharia é da engenharia de produção, né? Porque ele acaba tendo essa visão geral e podendo atuar em diversas áreas da organização. Muito massa! É aquela questão que a gente sempre fala. Não basta você saber fazer, né? Ter as tecnologias. Tem que ter quem saiba fazer. E quem saiba fazer muito bem aquilo, não é mesmo? Aquela função. E aí, falando um pouquinho do que o aluno aprende no curso de engenharia da produção, esse aluno, ele entra e ele vai também ter uma base de cálculo, por exemplo, ou uma base mais específica para processos, ele vai entender um pouco mais sobre esse universo, ele vai ter um olhar mais amplo, talvez, para a instituição, ele vai treinando essas, né? Desenvolvendo essas características, habilidades, enfim, ao longo do curso, como é que é a grade para o engenheiro de produção? Exatamente. Então, a gente tem uma preocupação, né? Inclusive, o Everton, que nos antecedeu, estava nos falando, né? A gente tem procurado cada vez mais na Facens fazer com que o nosso currículo ele seja o mais, vamos dizer assim, prático possível. A gente chama aquele ensino hands-on, né? Onde o aluno vai aprendendo fazendo, né? Então, a gente tem, desde os primeiros semestres, o aluno vai passar, então, por essa capacitação da engenharia, né? Todas as engenharias têm, que é o ciclo básico. Então, ele vai ter que conhecer um pouco de cálculo, ele vai conhecer de física, mas também, em paralelo, a gente já coloca algumas disciplinas onde ele tem contato com o sistema produtivo e também com ferramentas de modelagem computacional de sistemas de produção, né? Então, ele consegue ver, através de sistemas computacionais, os processos, como que funcionam, os desafios, né? Os layouts, a parte da qualidade, a parte da logística, tudo isso através de ferramentas computacionais e que vai dando as duas competências para ele, como você falou. Essa competência básica da engenharia, que é a lógica, matemática, capacidade de resolução de problemas, dimensionamentos de sistemas, mas, em paralelo também, vai dando essa visão de processos, de qualidade, de logística e de tecnologia que ele precisa conhecer. Então, os nossos alunos, desde os primeiros anos, eles já têm esse contato aí com o conceito da engenharia de produção e isso dá um entusiasmo muito grande. Então, a gente tem relativamente baixo o nosso índice de desistência do curso exatamente por causa disso. Legal, muito massa, né? É interessante a gente falar como o aluno que entra, né? Ele entra às vezes e fala, meu Deus, o que eu vou aprender? Será que eu vou ficar só fazendo continha? E, na verdade, assim, a gente precisa ter essa base, digamos assim, que é a base raiz da engenharia para daí depois ir se aprimorando no processo, né? Acho que, assim como engenharia de produção, a gente pode espelhar isso para as outras engenharias também. Eu queria falar um pouquinho com a Letícia, porque você falou que a gente tem muito projeto para colocar o mão na massa. E a Letícia estava me contando, antes da gente entrar aqui também, e a Letícia contou de alguns projetos que ela participou aqui na Facense. Eu vou pontuar alguns. Ela participou de mentoria, ela participou do Portas Abertas, que é um programa sensacional que a gente tem para os alunos que querem entrar, né, para a Facense. Então, eles vêm aqui, fazem um tour, fazem uma visita e os nossos alunos vão guiando. Muito massa. A Letícia participou de Tecno Facense, Semana da Engenharia e da Tecnologia e também de um evento que é do curso, né? É a Semana de Engenharia de Produção. Letícia, como é que foi participar de tudo isso? Como é que isso influenciou na sua formação, né? No olhar que você tinha lá no começo do curso para o olhar que você tem agora, no décimo semestre? Eu acredito que isso é um grande diferencial da Facense e que ajudou muito, porque a gente tem muitas oportunidades, muitos projetos, muitos trabalhos que está desenvolvendo e, assim, só não participa quem não quer, porque oportunidade tem para todo mundo e é muita, muita coisa. Eu ainda sou de outra cidade e, mesmo assim, eu me esforçava muito para poder ficar na Facense fora da aula, para poder participar de tudo isso, porque, realmente, me ajudou muito na minha vida acadêmica e profissional, que ajudou a conseguir os meus estágios, a me desenvolver. E eu destaco aí, principalmente, a minha monitoria que eu dei, que foi na matéria de introdução à tecnologia da informação, onde a gente utiliza o Flexin, que é um software que a gente simula. Então, a gente consegue colocar as máquinas e simular todo o processo de uma fábrica, de uma empresa e tudo mais. E, nessa monitoria, eu conheci muitas pessoas da Facense. Então, esse contato que eu tive com o pessoal mais de dentro da Facense para mim foi sensacional, porque eu conheci outros monitores, eu conheci outros projetos. Foi quando eu comecei a ter mais contato também com o Lázaro, com o nosso coordenador, com os professores. Então, assim, é uma experiência sensacional mesmo quando você está dentro da Facense, não só ali cumprindo a sua grade da graduação, mas participando mesmo desses projetos. E, nisso, você também aprende, se desenvolve, o que ajuda principalmente também a você conseguir um emprego. Então, na entrevista, quando sempre perguntam, dá sempre para falar isso, e o pessoal sempre gosta bastante. E é muito bacana. Exatamente. Além do hands-on, né, de você aprender fazendo, colocar na prática tudo o que você viu ali na sala de aula, o hands-on também te proporciona esse contato, né? Você falou que conheceu outras pessoas, você ajudou outras pessoas, teve contato mais com os professores, com os coordenadores, e isso é muito bacana, né? Que o hands-on também proporciona para a gente. E aí, falando de áreas de atuação, a Letícia já falou que passou por alguns estágios. Quais foram os estágios que você passou, Letícia? É, eu fiz estágio na Votorantim Cimentos, e atualmente eu faço estágio na 3M. Na Votorantim, eu era da área de gestão. Era, eu era da regional, então a regional cuidava, assim, de cinco fábricas. Então, o meu estágio, basicamente, era, eu ficava em Votorantim mesmo, mas eu tinha contato com o pessoal de cinco fábricas. Então, eu tinha contato com muita gente, foi um estágio muito, muito, muito legal. Foi, assim, excelente. Dentro das minhas atividades, havia bastante coisa que a gente via na faculdade. Não era uma área tão processo, assim, então não era muito chão de fábrica, era mais de gestão mesmo. E aí, quando eu fui para a 3M, e, na verdade, foi um dos motivos também para eu trocar de estágio, foi porque era totalmente o oposto. O meu estágio, a gente, agora eu estou de home office, infelizmente, mas ele é no chão de fábrica mesmo. Então, é o dia inteiro que eu passava, assim, na linha de produção para eu acompanhar. Então, eu acredito que esses meus dois estágios foram muito complementares, porque eu tive contato com duas partes da empresa, e nas duas eu sentia que o curso tinha sustentação, então eu via coisas da faculdade, nos meus dois estágios, nessas duas áreas. E, para mim, assim, foi excelente, foi uma experiência realmente muito, muito boa, está sendo ainda, tenho mais dois meses aí de estágio para cumprir. E, assim, foi uma experiência, assim, muito, muito, muito boa, de verdade. Muito legal, porque um complementou o outro, e deu essa possibilidade de você também entender qual área eu vou me identificando mais, além de você ter a experiência aqui do campus, de experimentar várias áreas com várias matérias, vários projetos, você também pode olhar isso lá no seu estágio. Então, na vida real, digamos assim, na hora do vamos ver, você pode ir lá, ver como é que acontece e falar, hum, esse lado aqui, acho que eu vou seguir por esse caminho, eu vou seguir por esse. E aí, Lázaro, eu queria, aproveitando o que a Letícia falou para a gente, das áreas que ela atuou, quais são as áreas que o profissional de engenharia da produção pode atuar? Então, um dos destaques, que o pessoal é muito motivado, quem adentra no curso da engenharia de produção e se aperfeiçoa e se aprofunda nele, é uma das coisas que entusiasma todo mundo, é exatamente essa diversidade. Então, a Associação Brasileira de Engenharia de Produção, a BEPRO, e também as diretrizes básicas do MEC, estabelece como grandes áreas da engenharia de produção, dez grandes áreas, que vai envolver, então, como a Letícia falou, tanto áreas de gestão da organização, área de finanças, engenharia econômica, toda a parte também de gestão das pessoas, mas também ele entra com essa parte mais técnica da engenharia, do processo, da tecnologia que a gente comentou. Então, hoje, dentro da perspectiva da produção, um dos sistemas mais avançados que tem se destacado já há algum tempo no mundo todo é o sistema Toyota de produção, chamado Lean Manufacturing. E nós temos um laboratório onde os nossos alunos trabalham esses conceitos, tanto na parte, vamos dizer assim, conceitual, como a gente também tem, a gente chama de Lean Board Game, que é uma forma deles trabalharem através de games, de jogos, e disputando e aprendendo como que é o sistema Toyota de produção. E é legal porque os alunos, quer dizer, é uma forma de aprender sem ser maçante, e depois que o aluno aprende, que ele verifica como que funciona o VSM, o sistema Toyota de produção, aí a gente vai para o computador, para esse software que a Letícia comentou, que é o FlexSim, e a gente aplica esses conceitos num sistema computacional, num sistema de simulação. E, com isso, desde o primeiro ano, o nosso aluno vai aprendendo, e a gente tem um padrão nacional e internacional desse ensino. Para você ter uma ideia, a FACENSE é tricampeã em modelagem e simulação. Nós temos uma competição nacional aqui, e a gente foi campeã três vezes já. Para você ter uma ideia, o ano passado, o aluno que ganhou, ele ganhou um chequinho só de cinco mil reais. Básico! O projeto dele foi o melhor do Brasil, e o professor orientador também ganhou uma viagem para os Estados Unidos, para o Texas, para ficar uma semana lá sem custo nenhum. Então, você vê o valor do prêmio, porque é uma coisa nacional, e isso daí cria um diferencial, porque, como a gente falou, o nosso aluno, desde o primeiro ano, ele começa a aprender, vamos dizer assim, de uma forma mais básica, mas, à medida que o curso vai avançando, ele vai se aprofundando. E aí ele vê, então, toda essa parte da engenharia de processos, o Lean Manufacture, o sistema Toyota de produção, ele vê também todos os conceitos de logística. Hoje, acho que você tem acompanhado, a logística se torna uma área crítica, no mundo inteiro, principalmente com a pandemia, essa questão das entregas, exige uma tecnologia, uma engenharia, e que a engenharia de produção é um dos focos principais dela, trabalhar com esse conceito. Então, vários diretores, gerentes, gestores de logística, ele tem uma base de engenharia de produção, porque é um dos focos de atuação. Uma outra área muito forte também que os alunos atuam e têm uma empregabilidade muito boa é a área da engenharia da qualidade, porque hoje a gente não faz nada se nós não tivermos qualidade. Então, é uma exigência fundamental do mercado para ele ser competitivo que os produtos tenham uma boa qualidade, que tenham um bom desempenho e uma boa performance. e todas as ferramentas, toda a estrutura de implantação de um sistema de engenharia de qualidade, world class manufacture, que a gente chama de primeiro mundo, os nossos alunos aprendem ao longo do curso. E isso faz um diferencial muito grande. A Letícia é um dos exemplos que você vê durante o curso. Ela conseguiu dois estágios brilhantes com grandes empresas, e até ela estava comentando que teve, inclusive, outras opções que ela foi optando para aquilo que ela achava mais interessante, porque é exatamente aquilo que a gente falou. Essas áreas onde os nossos alunos podem trabalhar, essas dez grandes áreas que a gente comentou, a engenharia de processo, a engenharia de qualidade, a logística, quem gosta mais da parte de finanças? A engenharia de produção tem uma parte muito forte de finanças. Nós temos vários engenheiros nossos que se formaram e estão trabalhando na Bolsa de Valores. Nós temos um aluno nosso que está também se formando agora, o Léo Tavularo, que ele trabalha, para você ter uma ideia, no Banco Itaú, no centro corporativo. Ele está fazendo um trabalho muito bacana, lá era uma área que ele gostava. Então, ele trabalha em plena Avenida Paulista, ele vai e volta todo dia no centro corporativo do Banco Itaú, nessa área financeira, porque os nossos alunos aprendem a fazer essa análise financeira, o que é viável para o banco, o que não é, o retorno de investimento. Então, você vê a riqueza do curso, ela traz, então, essa flexibilidade, essa possibilidade do aluno atuar em diversos segmentos. E o que a gente procura fazer junto com os nossos professores? Ao longo do curso, a gente vai mostrando essa área e vai tentando fazer o aluno aplicar as tarefas, aplicar os trabalhos, e ele vai percebendo a área que ele gosta mais, a área que ele se identifica mais para poder, logicamente, direcionar. Igual a Letícia falou, olha, eu estava em uma área que eu gostava, mas eu queria sentir a outra área que eu via no curso também. Então, isso é muito bacana porque dá para o aluno essa possibilidade dele realmente não só aprender, mas ser feliz naquilo que ele realmente escolhe fazer. Com certeza. Os meus pais sempre falaram muito isso. A época que você está na faculdade é a época que você vai experimentar. Então, aproveite todas as oportunidades que você vai ter. Porque essa é a hora de você fazer, aprender, aprimorar, desenvolver, pesquisar e ir atrás. Então, é a hora que você tem ali para você ir testando tudo o que você vai aprendendo e vai conhecendo qual é o caminho que você quer seguir daqui para frente. E assim, não que esse caminho seja determinado agora, né? Porque as coisas mudam a cada instante e com certeza a gente vai mudando e a gente também vai descobrindo novas áreas, né? E a gente vai sempre aprendendo para poder sempre desempenhar o que a gente gosta da melhor forma, né? E aí, acho que você já respondeu, Lázaro, as duas perguntas que a gente recebeu aqui do Eduardo. Ele perguntou como é a atuação do engenheiro de produção na área da logística. Então, você citou um caso muito bacana que é, assim, muito real, que é o período que a gente está de isolamento, está todo mundo em casa e, de repente, tudo precisou chegar até nós. Nós não fomos até as coisas, né? Então, precisou ter um esquema gigantesco, muito bem estruturado para que isso pudesse acontecer da melhor forma, né? É. E aí, ele mandou para a gente também se a indústria é o principal setor de atuação desse profissional. Então, você já citou aí várias áreas que, né? O profissional de engenharia da produção pode atuar. E o caso da Bolsa de Valores, eu achei muito legal porque é o que a gente conversou com o Everton um pouquinho antes, né? O Everton estudou engenharia elétrica e ele foi atuar numa emissora de TV, né? Então, você imagina como é que o engenheiro eletricista veio parar numa emissora de TV? Fala, como é que o engenheiro de produção pode parar na Bolsa de Valores? Então, a gente enxerga que a engenharia tem esse universo de possibilidades, não é mesmo? E é a hora que você está aqui dentro, é a hora que você tem para descobrir. Então, professores são essenciais, acho que, nessa jornada. Os colegas, né? Os projetos, as oportunidades que você tem de colocar o mundo na massa. A Letícia falou muito bem. Aqui tem muita coisa acontecendo. É muito legal que você pode passar o dia aqui em um ambiente tão gostoso, um campus tão bonito. Você passa o dia fazendo coisa aqui, aprendendo. Então, é uma hora, assim, que você tem que aproveitar, gente. Tem que aproveitar muito. Esse tempo aí são cinco anos, dá para aproveitar bastante, eu diria. A Letícia pode dizer isso mais com prioridade para a gente. Dá sim. E aí, gente, eu queria ouvir de vocês. Vamos primeiro para a Letícia. Por que a Facens foi a melhor escolha para você? Para estudar Engenharia de Produção? Quando você estava lá no Ensino Médio, algum tempinho atrás, falou, eu vou para a Facens, é lá que eu vou estudar. A Facens, assim, eu posso dizer que eu me apaixonei por ela. E, na verdade, o que aconteceu foi mais ou menos assim. Eu prestei a prova de bolsa em 2015. E eu consegui 50% da bolsa. E eu ainda tenho ela até hoje, né? Eu consegui manter por todos os dez semestres. E aí, foi assim, eu fiz a prova de bolsa, eu estava no terceiro Ensino Médio. Aí, eu já fui fazer a matrícula, nem tinha terminado o Ensino Médio ainda, mas a matrícula estava feita. Aí, em janeiro, eu comecei o mês zero. E o mês zero, né? Até caso alguém não saiba aí, é um curso que a gente faz antes de começar a faculdade. E se tiver oportunidade, façam, porque é muito, muito bom. E foi aí que eu me apaixonei pela Facens. Porque depois que eu estava no mês zero e começando já a faculdade, eu passei em outras duas faculdades. E, assim, eu já estava totalmente apaixonada e falei assim, não troco. E o que aconteceu? Eu comecei a ir no mês zero, todos os dias, para a Facens. E eu comecei a ver o campus, os professores, todos aqueles laboratórios que a gente tem. E eu falei assim, é isso que eu preciso. E, realmente, foi assim, foi essa explicação que teve mesmo. Porque... Amor à primeira vista, vai? Foi, foi mesmo. Amor à primeira aula que eu tive lá. Amor à primeira aula, muito bom. Foi. Porque, assim, a infraestrutura é muito boa. A gente tem vários laboratórios. Os professores, eles não estão ali só para ensinar a matéria deles. A gente vê uma preocupação de forma geral. Tanto que tem professor que sabe exatamente onde eu trabalho, que a gente fala o que faz, o professor ajuda. É muito comum isso. Eles estão ali para ajudar a gente, a vida mesmo. Não só ali para dar a matéria. e tem professor que fala assim, não, eu quero levar vocês para uma visita técnica. Ele vai e consegue. A gente vai para a indústria para ver a empresa, a produção. Então, eu acho que tudo isso faz da Facen ser excepcional. E, fora isso, também tem a visão da Facen no mercado de trabalho. Porque tem empresa, por exemplo, que pega só estagiário da Facen. Ou que não é, só pega estagiário da Facen. Mas, quando você vai ver, só tem estagiário da Facen. Não porque era a única escolha, mas aconteceu. Então, a Facen é muito bem vista. Isso também é um reflexo muito positivo que a gente tem na nossa vida profissional. Exatamente. Você citou coisas aqui que eu acho bacana da gente reforçar. A primeira delas, você falou da bolsa que você conseguiu. Então, é muito legal isso, porque, às vezes, as pessoas olham e falam, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir pagar. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou entrar? Gente, tem o concurso de bolsas. Você vai lá, faz a prova, consegue a porcentagem. Vem, estuda. A Letícia conseguiu manter a bolsa dela até o final do curso. Então, se você é um bom aluno, se você se dedica, se você está ali empenhado, você consegue manter esse desconto. Vai te ajudar. Você vai passar aí durante o curso e você vai conseguir o seu estágio. Então, já é legal que você vai conseguir ter ali uma graninha. Você já vai se sentir financeiramente independente. Vai começar ali aquela independência. Então, você vai falar, eu já consigo bancar um negócio aqui, entendeu? Então, já vai ser legal. Você vai ter esse sentimento de que você está conquistando as coisas, né? Você está fazendo as coisas para você. Eu acho isso muito bacana. e ela também citou a parte do mês zero que é muito sensacional. Você vem para a faculdade, você se matricula, né? E antes da sua aula começar, a gente tem um período que os alunos vêm para cá para ter essa semana, né? Esse período de adaptação, digamos assim, né? A gente entende que sair do ensino médio e vir para a faculdade é uma mudança, é uma chavinha que vira e precisa ter ali aquela adaptação. Ela vai acontecer aos poucos e a facência vai te ajudar nesse processo. Então, por isso que existe o mês zero. Para você já ir conhecendo a galera, já ir conhecendo o campus, coordenadores, professores, e aí, dali para frente, é só ir, gente, porque é uma experiência sensacional. A Letícia é promovível do que a gente está falando. E aí, eu quero dar essa deixa para o Lázaro agora, eu quero saber dele. Por que a Facens é a melhor escolha para quem está ali no terceiro do médio, já terminou, está esperando ainda o que carreira seguir? Por que a Facens é a melhor opção? É, então, realmente, um grande diferencial, né? Eu acho que a Letícia, por isso que ela sentiu essa paixão de início, né? Porque todos os nossos professores, a diretoria, a área de apoio, e no caso aí, o próprio marketing, né? Você conversando com a gente, a gente tem essa busca de acolher o nosso aluno, e a gente sabe que é uma grande responsabilidade, né? Que também é a gente ter uma paixão pelos nossos alunos. E saber que ali ele vai ter dificuldade e a gente vai ajudar. Saber que ali a gente não quer que ele só aprenda a parte técnica, nós queremos que ele seja um cidadão, uma cidadã feliz, né? E para ele ser feliz, é aquilo que a Letícia falou, ele tem que sentir que a faculdade está ali para ajudar ele, que os professores se dedicam, né? Então, há uma preocupação, um cuidado tão grande da Facens de acolher o aluno e dar esse apoio, tanto técnico, como pedagógico, como até psicológico, né? Então, a gente tem, por exemplo, apoio, às vezes, o aluno está passando por uma fase difícil, a gente sabe que juventude hoje é uma quantidade de informação muito grande, é muito desafio, né? Então, nós temos um departamento de atendimento ao aluno que oferece, né? Atendimento pedagógico, psicológico, quando o aluno precisar, o aluno sabe que pode contar com a gente, né? Então, esse é um aspecto muito importante, né? Além disso, a Facens tem uma preocupação muito grande de tornar também o nosso ensino não somente local e regional, mas ele tem todo um plano de internacionalização, aonde o aluno entra, ele vai ser convidado, ele tem oportunidades, nós temos alunos nossos na Alemanha, nós temos aluno nosso da produção nos Estados Unidos, nós temos aluno na Europa, na Espanha, na Itália, né? Então, o aluno, ele sente que ele tem oportunidade de ser um cidadão também, um engenheiro do mundo, internacional. Então, todos os semestres, a gente tem editais, os alunos que têm esse sonho, que têm esse desejo, ele vai encontrar na Facens essas oportunidades. E, além de tudo, a gente tem um esforço, desde a diretoria, como o pessoal falou, todos os funcionários nossos, para dar esse apoio, esse suporte, e a gente correr atrás e fazer o melhor. Então, no curso da engenharia de produção, hoje, nós somos nota 4 no Enad, que é considerado top, assim, em termos de desenvolvimento. As melhores escolas de engenharias particulares, ou que são no tipo da Facens, elas têm essa referência, então, nós não perdemos para nenhuma delas de top, em termos de Enad. também no Guia de Estudante, nós temos nota 4, que também é considerado um número excelente, né? Na avaliação da faculdade pelo MEC, a Facens tem nota 5, né? Então, você vê que, realmente, além de todo o esforço, toda a dedicação, a gente tem comprovadamente mostrado que a gente luta realmente, tem resultados, que os pais dos alunos e os alunos, com certeza, na hora que entrar, vai sentir essa paixão, essa vontade de estar pegando na mão dele e falar assim, vamos juntos, né? Se você tiver dificuldade, a gente vai estar aqui para te ajudar, os processores orientam, né? Então, eu acho que a gente jogar conhecimento, mas sim fazer com que o aluno possa usar a mão, que é o conhecimento, não, ele vai ter uma experiência de ensino, uma experiência, está comentando agora, né? Olha, eu vi os dois lados, então, hoje, isso me ajuda muito para as próximas etapas, a Letícia tem um padrão de conhecimento, de esforço, de dedicação, que ela tem condições aí de fazer uma carreira brilhante, brilhantismo, muito bacana, mas por quê? Porque ela viu essa paixão, ela desenvolveu essa paixão e ela tem uma dedicação extraordinária, né? Eu tenho orgulho até de ter ela como aluna agora nesse semestre, né? E até eu comentei com ela, os trabalhos dela são diferenciados, as equipes que ela trabalha são diferenciadas, por quê? Juntou essa oportunidade que a Facens dá com o desejo dela e dos alunos da nossa escola de realmente fazer a diferença, né? Então, eu sempre falo para os alunos nossos, o desempenho do nosso curso não é por causa do coordenador Lázaro, não é por causa da Facens, é porque eles também compraram essa briga e fazem o melhor, os alunos dão o melhor de si também. Exatamente. Gente, olha, é o que eu falei ali com o Everton e com o Marcos, a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando, né? Mas, assim, a gente tem prova viva de que a Facens é uma escolha muito boa, né? Para quem quer seguir na produção, na elétrica, nas outras engenharia, enfim. O Lázaro lembrou, a gente também tem experiência internacional, então, o pessoal da NASA, gente, o pessoal da NASA vem para a Facens? E vocês imaginarem que outros países também vêm para estudar com a gente, então, esse intercâmbio, essa troca de experiências, né? De cultura, enfim, é muito bacana também, é tudo experiência que vai mudando a gente, que vai fazendo com que a gente vá crescendo e se formando, né? Num profissional, assim, completo. E a gente teve aqui mais uma pergunta de última hora, vou fazer aqui para vocês, do Jefferson Sabino, está assistindo a gente lá no YouTube no Facensplay. Foi mencionado que existe vários alunos da Facens espalhados em diversos países. O diploma da Facens não seria válido só dentro do território brasileiro? Ó, Jefferson, eu não sei se o Lázaro vai querer complementar depois, mas eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu recentemente. Aqui, no meio deste ano, nós tivemos dois alunos de Leida, lá da Espanha, que se formaram aqui com a gente. O que aconteceu? Eles estudavam em Leida, que é uma universidade que, na Espanha, lá na Cataluña, que a Facens tem uma parceria, e aí esses alunos vieram para cá para fazer um período da graduação deles, né? Que fosse equivalente ao de lá. E aí eles conseguiram se formar em engenheiros. Se eu não me lembro, se eu não me engano, foi engenheiro eletricista e o outro eu não lembro. Da computação, lembrei. E aí eles se formaram aqui na Facens, no Brasil, e também lá na Europa. Então, o seu diploma é válido nos dois. Então, imagina só que massa você conseguir atuar no Brasil e também ter oportunidades lá fora, né? A gente sabe que o mundo está completamente globalizado. E se você recebe uma proposta lá fora, você fala, eu vou, né? O seu diploma vale, você consegue exercer sua profissão lá, então por que não? Então, essa é uma das oportunidades assim que eu acho que, dentre todas, eu acho essa assim, muito sensacional, muito sensacional mesmo, e que a Facens proporciona para os alunos. É, exatamente, só complementando então, Elis, essa preocupação que eu falei com você de um departamento muito forte que a Facens tem, um direcionamento de internacionalização, onde a gente faz parcerias com outras universidades em outros países e a gente chama de dupla titulação, né? Então, o aluno tem possibilidade de se formar aqui e aí ele fica um período lá e se forma lá também, né? Então, isso, é um direcionamento que a nossa diretoria tem colocado exatamente para, como você falou, abrir portas para o mundo, né? Nós estávamos comentando agora recente com o Everton também e ele estava dizendo que um dos alunos dele, né, está lá nos Estados Unidos, trabalhando agora na Amazon, né? Exatamente. Eu também tive, eu tive de manhã um contato com o Caverzan, que se formou também aqui na Facens, né? E trabalha hoje numa empresa de inteligência artificial, ele é diretor lá nos Estados Unidos, né? e ele está na Califórnia, lá no Vale do Silício, top dos tops, né? E ele, mais um outro brasileiro aqui, né? Também de um outro estado, eles lideram lá e vendem os produtos de inteligência artificial desenvolvidas aqui em Sorocaba, uma empresa aqui em Sorocaba, né? Que tem a Amazon, por exemplo, como cliente, tem... É uma coisa assim que eu mesmo fiquei impressionado, né? Aí que você vê, a cada dia, até a gente surpreende com a capacidade de formação. O que ele falou da Facens, falou assim, nossa, hoje eu estou aqui, né? Mas eu sei que a Facens, ela contribuiu para essa minha capacidade de estar aqui, né? De abrir as portas para o exterior, que é essa parte de internacionalização, e hoje ele está no top do top, vamos dizer assim, né? Vale do Silício, se imagina, né? É trabalhando com inteligência artificial, que é o que existe, né? Então, até se alguém quiser depois detalhes disso daí, pode me contar, arroz, arroba facens.br, e a gente tem muito, uma riqueza de informações para passar para vocês, né? Até mesmo quem quiser vir conhecer o campus, né? A gente tem um esqueminha aí que a gente pode estar conversando, de, lógico, mantendo todo o distanciamento, a Facens está retomando um pouco, e fazendo uma visita programada, a gente pode, quem quiser, pode estar oferecendo também essa possibilidade. Ó, ainda falando sobre internacionalização, é um assunto que a galera gosta, hein? Perguntaram se o diploma da Facens só é válido no Brasil. Bom, quando você faz o programa da dupla titulação, você vai para fora, estuda lá com uma instituição parceira da Facens e se forma lá também, seu diploma é válido lá fora e também aqui. quando você não faz o diploma da, né, o programa da dupla titulação, o diploma da Facens é válido no Brasil. Eu acredito que aí, conforme você vai indo para a carreira, você vai adquirindo experiência, tendo contatos, enfim, e também estudando, por que não? Porque aprendizado é para a vida inteira, as oportunidades internacionais acontecem e você consegue exercer a sua profissão fora. Gente, olha, o nosso tempo fechou aqui, foi muito massa. A Letícia tem que estudar também, né, Letícia? Daqui a pouco ela tem aula. A Letícia tem aula, Letícia tem aula, ela está no décimo semestre e ainda tem aula. Vamos correr para pegar esse diploma. Eu queria agradecer muito mesmo a participação de vocês aqui. Obrigada, Lázaro, por estar com a gente. Já deixou os contatos. Então, muito massa. Quem tiver alguma dúvida, manda para o Lázaro, manda para a gente nas redes sociais, a gente repassa depois para eles, para a gente ir conversando. Não fiquem com dúvidas, gente. Perguntem. Perguntar não ofende, minha mãe sempre diz isso. Então, perguntem e a gente vai conversando. Lázaro, muito obrigada, viu? Eu que agradeço e quero dar uma mensagem final para a galera aí. Se você optar por engenharia de produção, eu tenho certeza absoluta. Você nunca vai se arrepender e vai fazer uma carreira brilhante, como é o caso aqui da nossa Letícia. Muito massa. Letícia, muitíssimo obrigado também por estar aqui com a gente. Saiu correndo lá do estágio e veio e deu tempo. E vai dar tempo de participar da aula ainda hoje. Lê, se você tiver alguma rede social, algum e-mail, se alguém quiser entrar em contato com você para saber um pouquinho ou mais da sua trajetória, já deixa para a gente também. Obrigada, viu? Quem quiser, pode entrar em contato. Se tiver dúvida, quiser falar minha visão de aluno, pode chamar sem problemas. O meu e-mail é leticiamunhoz, com S, arroba outlook.com, mas pode me procurar também aí no LinkedIn, que é Letícia Teodoro, com TH. Arrasou. Gente, muitíssimo obrigado. A gente estreou a semana de lives com o pé direito, dois papos muito legais, engenharia elétrica, engenharia de produção, com personagens muito show também. Ficou, assim, a interação também foi muito massa, a gente recebeu perguntas bem legais. Então, eu espero que isso aconteça também nos próximos dias. Lembrando que a semana de lives da Facens vai de hoje, dia 19, até o dia 23, e a gente vai falar, então, sobre as outras engenharias que a Facens oferece, arquitetura, e também os cursos de tecnologia. Então, sempre às 17 horas aqui no Facens Play. Fica de olho também no chat, porque eu sei que tem cupom de desconto para quem quer fazer a inscrição no vestibular, e aí tem a isenção da taxa. Isso é muito massa, então, fica aí com a gente que tem esse super mimo para vocês. gente, obrigada, um bom finalzinho de segunda, e eu espero todo mundo aqui amanhã, tá bom? Tchau, até mais. Tchau, galera, obrigado, hein? Tchau, tchau, gente. Obrigada.